E aí gamers, Kato aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo eFutebol 2022, semana passada saiu uma atualização, um update, não teve o que me trazer antes, tá trabalhando muito, eu tô como o pai do Chris, né, tô com dois serviços, então tá sobrando muito pouco tempo. E esse vídeo também é um pedido ao assinante de já uma lenda, ele quer ver como que ficou o MyClub, nessa versão pessoal, tô trazendo um mod, né, uma modificação que libera os continentes pra você estar escolhendo os times todinhos liberados, porque a versão da Konami mesmo, da Steam, não tem, então, se você quer ver como que ficou, quer ver o jogo, quer ver o MyLeague, né, então fica no vídeo, vem comigo, roda a vinheta! Sejam muito bem-vindos, muito obrigado a você que já assinou o canal, você que chegou agora aqui, queria ver o update de Futebol 2022, aproveita, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, marca o sininho porque o YouTube entrega vídeo pra ninguém. Como eu falei, essa versão aqui ia tá com modificação, pessoal, tô trazendo aqui um patch, beleza, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o site onde vocês encontram ele. Muito simples de instalar, vai tá liberando os times, beleza, de cada continente, que é a versão da Steam, que a Konami liberou, não traz esse tipo aqui, tá vendo, ó, liberação aqui, eu não sei se é oficial, mas eu achei, falei, não, vou pôr, pra gente ver como que ficou, beleza, ó, ele tá vendo todos os times, então, mas a gente vai ver primeiro aqui, o MyClub, que é a pedido de Djalma, a lenda, muito obrigado a ele. Tem um ressalvo, pessoal, só usa o patch depois que você jogar online, se não, depois você não consegue entrar no Dreamleague, não, se você pôr o patch pra liberar os times, beleza, então, joga o patch, ou se você quiser jogar online, não põe o patch de liberação dos times. Agora, vamos lá, ver. Pessoal, eu não tô achando o MyClub, mas aí eu vou aqui na Dream Team, beleza, pra gente ver como que ficou. Agora, pessoal, vamos fazer o World Wide Cubs, beleza? Se não foi isso que o Djalma Lenda pediu, eu pedi o MyClub, eu não achei o MyClub aqui. Comente aí embaixo, por favor, se tem o MyClub que eu não achei. Bora jogar aqui, participando. Jogar contra o outro usuário é diferente, pessoal, não pode perder gol, se você perder gol, você tá rodado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai esperar acabar o tempo mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Então, esta será a última chance de classificação. É uma oportunidade para quem está tentando alcançar um novo patamar e se aproximar do futebol do mais alto nível. Começou. Eu acho que o cara não é bom, não. Parece que o cara não é bom. Parece que o cara não é bom. Por cima, subiu. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Olha que antecipação, hein? Olha lá, ela está indo para o meio da área. Merda. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Meteu ali pela esquerda. A metida de bola. Roupada de bola importante. Roupada de bola não. Errei. O cara é ruim, velho. Se ele ganhar, vai ser uma bola no contra-ataque. Eles entraram em campo com o pé no acelerador, hein? Eu não gosto de falar isso aqui, mas o gol está ficando maduro, Milton. Estão fazendo as jogadas certas e estão levando perigo. Chegou bem. Recuperou a bola. Opa! Que beleza. Não, dois ruim. Mandou uma bola enfiada. Ele já ia entrar com o bola e tudo. Dois ruim. Vai ganhar na minha falha. Não pode falar. Tentou para correr. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Fez o passe. Ele tem espaço para finalizar. Pox subiu alto e tocou de cabeça. Ah, acabou com o ruim de cabeça. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. É lateral. Que erro do caralho. Que erro. Que erro. Que erro. Para quem será que era o passe? Lá vem o Lukaku. Opa! Que beleza. Dois ruim. Dois ruim. Abriu o jogo pela esquerda. E o time consegue conter o avanço do adversário. Bola enfiada entre a marcação. Tem espaço. Vem a batida. Gol. Lá vem o gol. Gol. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Que jogada. Parecia o que ia tomar a bola dele, mas ninguém tomou não. Ele foi lá e fez o gol. Vai. O Barcelona mexeu no placar. Um a zero. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Passe para frente. A posição é boa. Meteu ali por entre os adversários. A batida. Gol. O cara é ruim, velho. O cara é ruim. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Ele vai abandonar a partida. Ele vai abandonar a partida, quer ver? Ele é antesportista. O pessoal aposta pelo 10 a 0. E continua a jogar. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado de um gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Vem o passe. Ele continua progredindo apesar da marcação. Tomaram a bola e já podem sair. Bateu! Gol! Droga! Que erro! Nossa! Foi um erro meu, velho. No fimzinho do primeiro tempo. Uma pancada, um chute fortíssimo. Que erro, filho da puta, filho da puta, filho da puta. Quando ele pegou a na bola, ele já estava comemorando e sabia que ia ser bom. Foi um erro muito, 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 filho da mãe. Se eu não erro, eu não estou errado. A desvantagem agora é só de um golzinho. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. There will be one minute at a time. Metida de bola ali pro companheiro. O árbitro apita o primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a cor. Qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Ele fez. Não vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Ele fez por causa do meu erro. Dois a um no primeiro tempo e o jogo está aberto. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Teve que devolver a bola. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Tentou o lançamento. É a chance do contra-ataque. Recua a bola para recomeçar a jogada. Chegou cortando na hora H. Opa! 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 Que beleza! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Chegou junto e conseguiu roubar. Passa em direção ao Lukaku. Ele viu uma boa opção na frente. Lukaku. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Boa manobra da defesa para conter o ataque. Lukaku. Está armado o contra-ataque. Abriu pela esquerda. Ela vem por cima. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Estica lá na frente. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas para o gol. A defesa não está deixando o cara dominar e girar para finalizar. Ele avança. Ninguém chutou. Grande defesa do goleiro. Mandou ali na marca do pênalti. E a defesa afasta a bola. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Só posso concordar, Milton. Cruzamento. Ele está prontinho para cobrar. Está dando a percinha. Olha a bomba. Bateu no travessão. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Oh, toque errado. Chutou para o gol. Para fora. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Tentou o passe. Cruzamento por baixo. Fez o lançamento para frente. Boa bola. É só ele, o goleiro. Ótima chance. Vem a batida. Gol. Acabou. Acabou para ele. Agora eles estão dois gols na frente. Já era. Mais um gol para a conta. É o segundo. Já era. Olha o que ele está fazendo. Vai abandonar a partida. Antisportista. Antisportista tem que ter o final. Abandona não. Não abandona. Não pode abandonar. Substituição. Vai ter gente nova entrando em campo. Eles estão com dois. Dois gols na frente. É uma bela vantagem de dois gols. Mas precisa ficar esperto, né? Entrada providencial. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Boa bola. Pode dar certo. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Tava bem ali. Tomou a bola. A metida de bola. E ele chega bem para acabar com o ataque. Opa, que beleza. Que bela entrada, hein, Milton. Desarme preciso. Se deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Preparou. Chocou. Gol. Uma sonora goleada aqui no estádio. Gol. Agora são três gols de vantagem para liquidar a fatura. Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Ah, que categoria, que precisão, que frieza. O cara é esportivo, mas vai até o que não. Eu acho que é assim, o cara tem que ser esportista. Não pode ser um esportista. Pronto. Agora é hat-trick. Só porque eu estou perdendo. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Lukaku. Pegou mal demais. O cara tem que ir mesmo perdendo. Eu posso estar perdendo porque eu vou até o final. Nada disso aí, ele não passa. Avançou em direção à área. Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Foi uma linda jogada. Ele tentou passar como um trem pela defesa, mas barraram ele ali na bilheteria. Bom, agora o chute pegou o goleiro. O árbitro aponta o centro do Granada. Fim do jogo. Precisavam de um vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. O jogo acabou e agora, meus amigos, vamos ouvir o que tem a dizer o grande Mauro. Vamos ouvir o que o Mauro tem a dizer. Deve estar mais do que satisfeito com o resultado. A partida é decisiva e o time mostrou muita personalidade. para conquistar a vitória. Obrigado, obrigado. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Joguei demais. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Tanto aí, pessoal. Partida contra o usuário. Foi muito bom o jogo. E de 3. É 4x1, né? Do Corinthians. Muito bom o jogo. Eu não sei, pessoal. Se isso foi o que o Djalma Lenda queria ver. Porque ele queria ver o My Cup. E o My Cup aqui não achei o My Cup. Mas está aí. Fiz o teste. O jogo está legal. Apesar de ser um pouco mais pesado para estar executando ele no PC. Mas está divertido. E tem o patch lá também para você instalar e liberar todos os times. Porém, se for para jogar online, não instala o patch. Porque senão não funciona, beleza? Você faz o seguinte. Você deixa o patch salvo. E quando você for substituir, você salva o que está na pasta. Aí você quer jogar com um amigo ou outros times, você põe o patch e joga. Você quer jogar online, você vai substituir pelo original. E fica assim fazendo a troca, beleza? Que dá certo. Muito obrigado. Não se inscreve. Marca o sininho porque o YouTube não tem vídeo para ninguém. Um abraço e tchau.